Quem fez os colegas de pé, com permissão do pastor? Vamos cantar, ele é bem facinho Comprei com as palmas pra gente Agora Deus, a liberdade é o Espírito Santo nessa noite E pode você cantar conosco, Deus vai trabalhar na tua vida Aleluia! Todo mundo tem um jeito De agir e trabalhar Mas do jeito que Deus trabalha Não dá pra se comparar Tem coisas que Deus já fez Que do nosso jeito certo não daria Comparar o jeito de Deus com o jeito humano É até boa, vai dirante É do jeito de Deus 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 O jeito de Deus é melhor Mas do jeito humano e não é pior É do jeito de Deus 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 E o óbito de corilhas da vida se não for sua pontaria Sabe o quê? É do jeito de Deus É do jeito de Deus Canta igreja É do jeito de Deus É do jeito de Deus É do jeito de Deus É melhor, mas do jeito humano o ego é pior É do jeito de Deus 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 Se gostar que não tem jeito Ainda há um jeito E só falam que não tem jeito pro teu esposo Não tem jeito pro teu filho Pro teu vizinho, pro teu parente Mas eu quero te dizer que o jeito de Deus Vai dar um jeito assim, a vitória vai ser sua E olha e chora Jejua que a Deus implora Pois o marido bebe pra número um Até a cinquenta e um Tem irmã que diz quem pegou Para Deus essa batalha Mas quando Deus vai agir A falta de paciência é tudo Para fazer isso não, irmão É do jeito de Deus É do jeito de Deus É melhor, mas do jeito humano o ego é pior É do jeito de Deus, é do jeito de Deus É do jeito de Deus, é do jeito de Deus Deixa o jeito de Deus te mostrar que o que não tem jeito vai dar um jeito Só pra quem quer ver se escute só Deixa o que tiver medo e medo, do jeito que o nosso Deus tem Diz que entrega tudo pra ele, mas quer ajudar também Se você quiser vencer, é do jeito de Deus, é do jeito de Deus Deus não precisa de ajuda, quem precisa bem Irmão, é você, mas também é do jeito de Deus É do jeito de Deus, é do jeito de Deus Quando você quer dizer o jeito de Deus, Deus te mostrará Tua casa, eu posso te mostrar, amor, eu posso te mostrar Eu não sei se você só lançar na tua casa Se você perder mais do jeito de Deus, não é pior É do jeito de Deus, é do jeito de Deus É do jeito de Deus, é do jeito de Deus Deixa o jeito de Deus te mostrar que o que não tem jeito ainda há um jeito Deixa o jeito de Deus te mostrar que o que não tem jeito ainda há um jeito Deixa o jeito de Deus te mostrar que o que não tem jeito ainda há um jeito Pode concordar que é do jeito de Deus, não para Deus, nem para de qualquer lugar Eu não posso te mostrar, amor, eu posso te mostrar, amor, eu posso te mostrar Aleluia!